Rádio Bandeirantes Boa arrancada de Maicon pelo lado esquerdo do campo Ele cruzou o Prato Emilson, tomilou, limpou, rolou Bola pedindo, me chuta, me chuta, me chuta Entrou Douglas e acertou Pegou firme no canto esquerdo de Fábio Aberto o placar no Mineirão Douglas, Douglas, Douglas Camisa 23, na marca de 31 minutos Segundo tempo do jogo São Paulo, 1, Cruzeiro 0 Alexandre Pretzel Certamente, Silveira, a maior vitória do São Paulo no campeonato até o momento Na bela jogada coletiva Maicon avançando na saída errada do Léo Tocou para o Ademilson que fez o pivô Serviu o Douglas Que não vem jogando bem há muito tempo Mas ele bateu, dominou e bateu forte Vencendo o Fábio no canto esquerdo Um time muito grande Uma camisa gigante E o São Paulo derrubando o líder cruzeiro No Mineirão, 1 a 0 E continuando fora da zona de rebaixamento Mais importante ainda Toma distância, Ganso que ficou sozinho Barreira formada É de frente para o gol A chance é boa Correu Ganso Batão da barreira Vai sobrar na linha de fundo Bola cruzada É gol! Reinaldo Camisa 38 Gol do São Paulo Cobrada falta Bola bateu na barreira Voltou Foi cruzada por Paulo Miranda Na boca do gol Fechou pela jogada Reinaldo no comando O gol faz assim Grito com de cabeça E botou no fundo Do gol do cruzeiro Na marca de 35 minutos Do set up a final do jogo Reinaldo 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 Camisa 38 São Paulo 2 Fora da zona de rebaixamento Cruzeiro 0 Alexandre Prézão No sábado depois da vitória Sobre vitória Silveira e Muricy dizia Não dá para perder de véspera São Paulo é muito grande Podemos ir ao Mineirão Fazer um bom jogo Apesar do grande momento do Cruzeiro Ganso bate a falta Desvia na barreira O Elito oportunista Cruza E Reinaldo Mais oportunista ainda Marca o segundo gol dele Com a camisa tricolor O segundo do São Paulo No jogo 2 a 0 Tricolor Calando o Mineirão Cheio de cruzeirense Silveira e Muricy E aí